O Conselho Vaticano II significou uma grande viragem na vida da Igreja Católica e naquilo que diz respeito ao papel dos leigos. Muitos exercem o seu ministério, o seu serviço à Igreja na construção do Reino. Neste sentido, queremos destacar o papel dos coordenadores que nos vários movimentos e grupos paroquiais desempenham um papel muito importante na animação e na orientação de todo o trabalho ao nível da ação caritativa, da liturgia, do acompanhamento dos jovens e das crianças, da catequese e em tantos outros serviços ao Reino de Cristo. Por isso, o Departamento Arquiducisano para a Formação e Ministérios Leicais, por ocasião do Dia Arquiducisano do Coordenador, decidiu ir passar a conversa com alguns coordenadores que representam tantos e tantos outros que não conseguimos abarcar. Desde já queremos deixar-vos o nosso muito obrigado e também manifestar a certeza de que sobre cada um de vós repousa já o olhar de Deus. Sou José Diogo Lima, sou o zelador dos altares na Paróquia de Santa Maria de Ferreiros Braga. Como é que o meu organismo, o organismo que eu represento, vive a caridade? Penso que não é muito fácil, mas tenta sempre com o adornar da Igreja na sua simplicidade, não tirando o foco principal que é Jesus Cristo e a Eucaristia, mas dando um bocadinho de beleza ao espaço litúrgico e fazendo com que as pessoas se sintam bem na casa do Senhor e na nossa casa, que isto é a nossa casa comum. Por vezes é um trabalho que não é muito reconhecido, é o trabalho do silêncio, o trabalho que é feito à porta fechada com um único objetivo, trabalhar para o Senhor, porque é por Ele que nós vimos cá todas as semanas cuidar da sua casa, dos seus altares. No tempo de pandemia, como é que foi possível viver isto? Nós durante estes meses que a Igreja teve fechada, nós continuamos a zelar o altar, principalmente do Santíssimo, porque Ele continuou presente sempre na nossa Igreja, mesmo as portas estando fechadas, mesmo as pessoas não podendo entrar. O objetivo principal do nosso trabalho é Ele. Daí nós termos continuado semana após semana a zelar o altar, a enfeitar como se as portas da Igreja estivessem abertas. Não é nada estranho a Igreja estar fechada, mas termos os nossos altares sempre decorados e bem zelados. Olá, muito bom dia a todos e a todas. O meu nome é Filipe Arriveiro, tenho 38 anos e sou a Presidente da Conferência Vicentina de São Vicente de Paulo, São Cristóvão de Cabeçudos. Há relativamente 4 anos e sou eu quem dou o rosto e a voz a um grupo de 18 pessoas que fazem parte desta Conferência Vicentina. Caridade para mim é uma doação, é um ato de dar alguma coisa a alguém que esteja a precisar de uma forma totalmente desprovida de qualquer coisa, sem qualquer reconhecimento, seja ele um bem alimentar, um apoio económico ou até o tempo. Se é a caridade que eu vejo hoje em dia a ser praticada, aquilo que me veio à minha mente é que não. Felizmente, com o arranque da pandemia, com as dificuldades, nós vemos muitos grupos, muitas associações, muitas pessoas que de uma forma voluntária organizam-se para prestar auxílio às pessoas e a essas pessoas, a esses movimentos, um bem-haja enorme pelo esforço e pela atenção que têm pelas pessoas que estão a necessitar mais. Por outro lado, o que é que nós vemos muitas vezes? Vemos uma caridade que se vê e essa caridade que se vê, que é mostrada, que tem o intuito de alguém se promover porque está a praticar caridade, essa caridade é aquela que eu não estou de acordo e acho que muitas vezes até tem um efeito contrário nas pessoas que em vez de estarmos a ajudar, estamos a expô-las. Por isso, aquilo que eu normalmente digo, mesmo em termos de movimento, e é aqui que entram os vicentinos, é que a nossa caridade é uma caridade que se faz de uma forma muito tenue. Nós costumamos dizer nas nossas reuniões que nós temos que ajudar com uma mão, sem que a outra se aperceba. E, no fundo, é essa caridade que nós tentamos sempre, no nosso movimento, praticar. É verdade que nós apoiamos com géneros alimentares, sempre que é necessário. É verdade que nós apoiamos com apoio económico, se assim também for necessário, mas, sobretudo, a caridade que o nosso movimento pratica é a disponibilidade de tempo, a atenção que damos à pessoa idosa e à pessoa doente, indo um grupo de duas ou três pessoas à casa dessa pessoa e disponibilizar um bocadinho da sua atenção, do seu mimo, do seu carinho a essa mesma pessoa. Relativamente às dificuldades ou desafios que a pandemia nos veio colocar, neste momento é um desafio muito grande para a nossa conferência. Porquê? Porque a pandemia vem-nos criar uma barreira, limitar-nos no acesso às pessoas. Ou seja, nós não podemos ter a pessoa doente ou a pessoa idosa e invadir um espaço, neste momento, que é a casa, que é o núcleo mais protegido, sob pena de estarmos a levar o vírus ou a colocar a pessoa numa situação mais fragilizada. Por isso, neste momento, a pandemia a nós, a Conferência Vicentina, trouxe-nos, de facto, uma agravante e um desafio acrescido. É certo que podemos fazer um contacto telefónico, mas não é olhos nos olhos, como eu costumo dizer. E, no fundo, a caridade é isso. É um ato de amor verdadeiro que aquece o coração. Olá a todos. Eu chamo Ernesto Machado. Alguns de vocês já me conhecem. Sou chefe do núcleo do escutismo em Guimarães. Eu vivo a minha caridade na escuta, no acolhimento e na presença junto das pessoas, particularmente das que mais sofrem. Vivo-a no meu dia-a-dia, no meu cotidiano, particularmente também na minha profissão. Trabalho diretamente com pessoas vulneráveis, em situação de fragilidade, refugiados, pessoas que precisam de muita atenção, de muito cuidado, que vêm de outras paragens. E aí vivo intensamente a caridade. Procuro ser um samaritano que para, que escuta, que olha e que sente o outro, e olha no outro o rosto de Jesus, o rosto de Cristo. No movimento escutista, junto daqueles que tenham alguma responsabilidade, os 54 agrupamentos do Arcipestado de Guimarães e Vizela, procuro incutir nos dirigentes, para que eles promovam nos jovens ações de caridade. Porque somos um movimento de ação, somos um movimento que está presente nas comunidades e é aí que devemos estar presentes. E ao longo desta pandemia, possibilitamos a que os nossos dirigentes incentivámos que estivessem próximos das comunidades, apoiando-nos em todos os processos de distanciamento, desinfecção, nas nossas igrejas, nos nossos espaços, mas não esquecendo os nossos jovens e promovendo atividades, às vezes à distância, mas sempre que possível foi presencial, mantendo as regras de segurança que nos eram impostas pelas autoridades de saúde. Assim, vivemos a caridade na minha perspetiva, sempre que estamos junto do outro, sempre que temos a capacidade de dar o nosso sorriso, a nossa palavra e o nosso olhar para que o outro seja mais feliz. Eu chamo-me Maria das Dores, Sou da Paróquia Santa Eulália de Fave, faço parte do movimento dos Cursilhos de Cristandade há oito anos. Foi uma graça que recebi pertencer a este movimento. É um movimento com um carisma muito próprio de evangelizar os ambientes. Claro que a melhor maneira de levarmos o Evangelho aos outros é com o nosso testemunho humilde e simples, sempre junto daqueles que mais precisam de nós, sejam eles os que vivem sós, os doentes, os que estão no hospital, que muitas vezes fazemos visitas, nos cuidados continuados, os que vivem tristes, os que choram a perda de alguém. e é com eles que tentamos levar sempre, e a eles e às suas famílias, uma palavra de conforto, de carinho, para a eles levar sempre uma palavra de esperança em Cristo ressuscitado. É um movimento que também está muito ligado à paróquia, ajudando em tudo que os nossos parcos precisam. Sendo nós um grupo muito alegre, que gosta com muitas atividades, sempre convidamos os que andam mais afastados, irmãos de outras paróquias também para vir ao nosso centro. Claro que neste tempo de pandemia não se pode fazer. Como responsável deste movimento, aqui na nossa paróquia de FAF, procuro também sempre animar os meus colegas a levar esta alegria aos outros, a estar mais próximo de todos aqueles que precisam. Sou a Conceição Lopes, sou da paróquia de São Miguel de Carvalho, arciprestado de Florico de Basto, faço parte da Pastoral Vocacional de Jovens. Este ano tem sido um ano difícil para todos nós, tivemos que fazer várias alterações para viver a fé. A nível de catequese de crianças e jovens, temos tido várias reuniões, também desafiamos os pais a eles próprios fazer catequese em casa. Também temos estado atentos na parte das pessoas mais idosas, se precisam de algum apoio. A nível da Pastoral Vocacional, temos proposto aos jovens durante o ano várias atividades. Uma delas é no final, costuma ser no final do verão, portanto nas férias de verão. Nessa atividade ajudamos os jovens a refletir sobre a sua própria vocação. Esta é a forma como vivemos a caridade na Pastoral Vocacional. Com a pandemia, estas atividades tiveram que ficar suspensas. Portanto, focámo-nos mais em viver a Eucaristia. Portanto, viver aquilo, dar mais importância à nossa fé e ajudar os outros. Pronto, eu sou Maria de Fátima, sou daqui da Paróquia de Refogios, sou a colaboradora, a coordenadora do Cenáculo de Oração Missionária. O nosso Cenáculo é dos missionários combrunianos. Temos a nossa reunião às 3 horas, de 15 em 15 dias, ao domingo, na nossa igreja. Reunimos, não somos muitos, somos seis, sete, às vezes três. Neste tempo, neste tempo que deve estar a igreja fechada, nós estivemos parados, não fizemos mais nada. Quando a igreja abriu, falei com o Sr. Padre e começamos a reunir outra vez. Pronto, a nossa reunião, nós que temos é a nossa oração e a nossa esmola, que a nossa esmola, que depois tudo junto vai ter com os missionários. Nós, a nossa oração, nós temos um livro, um guia de oração para cada mês. E depois, naquele, não costuma ter, mas rezamos o terço e rezamos para a intenção de Santo Padre, cada um depois tem a para a sua intenção. Sou a Eva, sou coordenadora da catequese nas paróquias da Ribeira Cávado, era coordenadora à Ciprestal, agora estou só com a coordenação das duas paróquias, São João da Cova e Ventosa. Estamos num ano difícil. Durante as minhas férias de verão, aproveitei para fazer uma grande pesquisa e para recolher muito material, foi às páginas online do Senec, para recolher material, porque, como estávamos em tempos de pandemia, eu quis preparar todo um trabalho para os meninos, caso fosse necessário pararmos de novo. No início do ano, ainda estava tudo mais ou menos calminho, reuni com os pais por duas vezes, dois grupos, para não serem todos juntos de uma vez só. Forneci um material numa pendrive que foi facultado a cada pai consoante o ano de cada criança. Foram facultados orações, vídeos, músicas. Temos uma página no Facebook e temos um grupo nosso só, um grupo fechado, onde todas as semanas vou fazendo chegar o material que acho que é necessário e as reflexões para cada domingo, para o período de cada domingo. Com as minhas colegas, as catequistas, temos mantido o contacto, tentamos estar sempre próximo dos meninos, uma vez que nós estamos numa zona bastante desertificada e há pouquinhas crianças, mas tentamos dar todo aquele apoio que faz falta. E deixamos sempre na nossa página uma forma dos pais comunicarem connosco. Eles vão fazendo chegar até nós aquilo que é perguntas, questões, o que devemos fazer, no que diz respeito à caridade. O meu trabalho é mais manter a proximidade, tentar estar próximo dos pais, das crianças, das catequistas, das suas dificuldades e tentar, de alguma forma, dar uma resposta que possa ajudá-los nesse sentido. Ora Viva, sou o Ângelo, sou organista do Coro da Pauva, de Linhoso, também diretor do Coro de Sersdelo. Como é que tenho vivido a caridade neste tempo? Um tempo exigente, que pediu novas medidas, mas também que pediu um coração maior. E a caridade acho que é isso mesmo. Embora as pessoas se afastem, nós irmos ao encontro delas. Tive muitas pessoas que se afastaram do Coro, mas mesmo assim não deixei de ir à casa delas e tocar a campainha a ver se está bom bem. Acho que a caridade, mais do que as palavras que cantamos, é aquilo que fazemos com as nossas mãos. E por isso eu acho que é um tempo muito, apesar de difícil e exigente, é um tempo bonito, porque ajudou-nos a redescobrir a misericórdia feita pelas mãos. Uma caridade feita com as mãos. Não tanto só de palavras, mas também de atitudes e de gestos concretos. E às vezes o gesto concreto basta uma simples apitadela à porta de uma pessoa, levar umas compras. E é isso que eu tenho feito e vivido com o Grupo Coral. Com algumas pessoas que estão a passar por dificuldade neste momento, eu vou lá e estou com elas e tendo a perceber se elas precisam de alguma coisa. É caridade, é um evangelho posto nas mãos. Alguns desafios foi mesmo isso, é optar por pessoas. Reduzimos ao número de gente, porque não podemos ter muita gente no coro, e também o cantar de máscara. Mesmo com máscaras, nós podemos continuar a fazer este belo trabalho, esta missão dentro da Igreja. Cantarmos de forma simples, mas bela. É isso que a Igreja nos pede. E caridade é mesmo isso, é darmos o melhor que temos, independente dos tempos que vivemos. Eu sou Raul Loureiro, sou coordenador aqui do Grupo Semeadores de Esperança da Paróquia de Rio Caldo. Para mim, a caridade é um gesto de amor, é abrir o coração para a partilha e amor para com o próximo. Como membro desta missão, é tentar que a nossa comunidade viva esse propósito com um ato de fé, alimentar a fé, alimentar a esperança, e evangelizar, essencialmente. Essa é a nossa finalidade. Eu, como coordenador, tento que isso seja proposto, assimilado, participado por todos. Neste momento, com estas dificuldades que temos dada a pandemia, os tempos atuais têm sido difíceis. Foi um rude golpe nas nossas orientações. Tivemos um início do Grupo Semeadores de Esperança muito bom, com alguns encontros muito produtivos, muita participação de todos. Estávamos num momento na qual estávamos a aumentar o grupo. Iniciámos com 12, depois propusemos à comunidade mais elementos. Iria-nos começar com outros temas e novas reuniões, na qual não foi possível. Neste momento, estamos a recomeçar. Iniciámos na sexta-feira novas reuniões. entretanto, propusemos à comunidade uma reunião por mês, todas as primeiras sextas-feiras, na qual, com as devidas normas do bom senso e pelas recomendações das Gerais da Saúde, fazer com que o mesmo propósito seja feito daqui para a frente. Olá, muito bom dia. O meu nome é Sandra Rocha. É com muita alegria que pertenço ao Grupo de Leitores de São Martinho de Carrazedo. Este grupo tem mais ou menos três anos. Somos aproximadamente 30 elementos, dos 14 aos 80 anos. Um dos principais objetivos deste grupo é também pescar alguns jovens que, quando terminam a sua caminhada catequética, não havendo outro movimento na paróquia que os chame novamente à Igreja, o nosso grupo tem também esse objetivo. Temos alguns jovens e são o nosso orgulho. Criou-se um grupo numa das redes sociais e é por lá que comunico com eles, portanto, que se faz a publicação da lista mensal de leitores e sempre que é necessário um serviço extra de liturgia, é por lá também que comunicamos. Diria que este momento de pandemia não nos afetou muito, isto porque a forma de comunicação que nós temos, portanto, está mais do que adaptada a esta nova realidade. Temos atualmente ainda no ativo, eu diria que 90% das pessoas estão no ativo e aquelas que não estão é por problemas de saúde. Poderíamos não ser o grupo litúrgico com a melhor formação litúrgica, mas executamos a leitura com prazer e eu acho que é essa a nossa marca. Gostamos daquilo que fazemos. Somos o casal coordenador de CPM da Vila Verde Baurinda e Arlindo. Consideramos que uma família deve construir-se baseada na caridade, que é a graça de experienciar Deus nas nossas vidas. Como casal coordenador de CPM assentámos em duas grandes vertentes, o acolhimento e a escuta. Tentámos ser perspicazes ao ponto de perceber quando é que um casal está a precisar de uma palavra amiga ou de um gesto amigo. como casal cristão que somos, tentámos ser coerentes nas palavras, nas atitudes e, no nosso testemunho de casal comprometido, passar para os casais mais jovens o nosso exemplo de vida na comunidade e fazer com que eles também se tornem fecundos na igreja. Como toda a sociedade, também nós sofremos com a pandemia, o vírus de corona e tivemos que parar imediatamente com as sessões e ao pararmos estivemos ali bastante tempo porque não sabíamos o que fazer com os casais. Mais tarde, ao contactarmos o Padre João Alberto, que é o nosso orientador espiritual, ele disse-me porquê que não mandam uns e-mails a dizer que estão vivos, que estamos todos e assim foi. Começamos a contactá-los e, numa reunião que tivemos com os casais animadores, dissemos porquê? Porque não começarmos a fazermos umas reuniões via Zoom e correu muitíssimo bem. Mais tarde, depois, em setembro, reunimos-nos todos e decidimos então dar por concluído o CPM com a Eucaristia protegida pelo Padre João João Alberto. CPM 2021, vamos ver como é que vai correr. Tudo, tudo, tudo poderá acontecer. o CPM 2021, Olá, eu sou o Pedro, sou o animador do Kyrios, tenho 25 anos e o Kyrios faz parte da paróquia em Santiago de Carapécios, Marcelos. Portanto, a primeira questão era como é que eu vivo a caridade como animador de um grupo de jovens. Eu, aqui no Kyrios, eu vivo embalado com o Kyrios, ou seja, com as iniciativas que temos, eu vivo embalado nesse ritmo. O Kyrios está dividido em grupos, felizmente temos muitos jovens e há um grupo até que é virado para essa vertente, que é o grupo sociocaritativo. E, por norma, nós temos que estar atentos, estamos sempre atentos a iniciativas que possam surgir em relação à caridade, em ajudas humanitárias, em recolhas de alimentos. Tudo que possa ajudar o próximo, nós tentamos estar sempre atentos e fazer a diferença nesse sentido. Em termos de pandemia, portanto, isto aqui foi o revés muito grande porque nós estávamos habituados a uma dinâmica muito acelerada em que chegávamos às sextas-feiras, que é o dia que nós reunimos, e tínhamos sempre muita coisa para fazer e, de repente, fomos obrigados a parar. A parar e a adiar tudo o que nós tínhamos para fazer, seja dinâmicas internas, acampamentos, retiros, festas, que nós tínhamos, e tivemos que começar a improvisar. Habituarmos ao novo agora, inicialmente foi um bocado difícil de nos habituarmos a essa dinâmica porque não estávamos habituados de todo a ver-nos atrás de um computador, mas agora acaba por ser mais, é o mais seguro e acabamos por conseguir trabalhar assim. Tentamos ter sempre dinâmicas diferentes para cativar o pessoal porque é muito, já às vezes é difícil cativar jovens quando estamos todos juntos, quando estamos atrás de um computador ainda mais complicado é. Espero que isto se resolva, entretanto, porque estamos a precisar do calor humano. Em termos de Eucaristias, nós tentámos também dar o exemplo à comunidade de que não estamos ali imensos, estamos cerca de 6, 7 a contar com o guitarrista. Antigamente tínhamos cajão e tínhamos baixo, só que acabamos por abdicar disso porque não é tão necessário como uma guitarra e, de certa forma, acabámos por ter menos gente, colocar a comunidade, não colocar a comunidade em risco e até aprendemos que com o menos às vezes conseguimos fazer. Antigamente, nunca assumiríamos uma Eucaristia se tivéssemos 7, agora temos 7 e temos que ir à Eucaristia. Sou Maria de São Meira Morim da paróquia de São Miguel de Marinhas em Esposende. Neste momento sou a coordenadora do grupo de Ministros Extraordinários da Comunhão. Somos um grupo de 12. Depois que me escolheram, decidimos prontamente fazer alguns encontros presenciais. Estávamos a fazê-los mensalmente. Nestes encontros falávamos de todos os documentos que saíam da Igreja. também alguns momentos de formação. Formação para todos articularmos em conjunto aquilo que devíamos fazer, a nossa ação, a forma como devíamos estar em Igreja, nas nossas visitas aos doentes, todo o trabalho que desenvolvíamos na Igreja. Entretanto, o tempo foi passando e surgiu este problema que temos neste momento em Portugal e no mundo, esta pandemia, que nos restringiu um bocadinho a esta nossa ação, sobretudo a nossa visita aos doentes, que era o ponto alto do nosso trabalho, da nossa ação, da nossa missão enquanto Ministros Extraordinários da Comunhão. É um tempo novo, novos desafios, decidimos cortar com estes encontros presenciais, mas prolongá-los e continuá-los, criando um grupo de WhatsApp. Neste grupo de WhatsApp nós partilhamos na mesma todos os documentos que saem da Igreja, do Papa Francisco, da Conferência Episcopal Portuguesa, do Sr. D. Jorge, da nossa Diocese, e nesta partilha que fazemos, vamos também fazendo esta formação, mas não só. Todos os dias, de manhã, sai um bom dia para todas, com este sorriso de esperança que levámos a todas e que é também importante, porque neste tempo de pandemia já aconteceu de haver morte de familiares e, portanto, este nosso abraço solidário também para nós, para nos sentirmos fortes e unidas nesta nossa missão. De facto, o nosso trabalho principal está na visita aos doentes e termos cortado esta relação mais forte, mais próxima com eles, também nos inibiu um pouco nesta nossa ação. Então, o que é que nós decidimos fazer também, todas em grupo? Fazer telefonemas, dar o nosso bom dia, o nosso sorriso de esperança, ao longe, sim, mas tornando-nos perto, perto do nosso coração para que eles saibam que estamos com eles. Depois, a nossa ação também aqui dentro da Igreja modificou-se, alterou-se um pouco. Nós somos Ministros Extraordinários da Comunhão, estamos ao serviço da paróquia, sempre que o nosso parco nos pede, estamos presentes, mas era necessário também alargar um pouco a nossa ação, alargar para os grupos de acolhimento, que foi preciso criar durante este tempo de pandemia, e aí nós temos os Ministros Extraordinários da Comunhão, não só a distribuir a comunhão, porque é preciso mais gente neste momento, mas também na equipa de acolhimento, na higienização do espaço, da celebração, portanto, tudo isto, nós integramos estas equipas e se continuamos ao serviço. O Dom Jorge usa uma frase muito bonita que eu gostei muito, onde há amor, há um olhar, porque se nós amamos, estamos atentos àqueles que nos rodeiam. A nossa ação enquanto cristãos empenhados na missão da Igreja, tem que estar alicerçada na oração e no amor. Rezar e amar. Rezar porque nos aproxima de Deus e porque aproximando-nos de Deus nós estamos mais atentos aos outros e amar, e amar é estar vigilante, é olhar, é ter o nosso olhar de estar atento àquele que está próximo de nós, às vezes não tão próximo, mas que nós temos conhecimento e podemos chegar lá de alguma maneira ou fazer chegar de alguma maneira. E, portanto, este orar, rezar e amar, acho que nos abre aos outros nesta nossa missão, enquanto Ministros Extraordinários da Comunhão, enquanto cristãos empenhados nesta Igreja que nós queremos que seja sinodal e samaritana, porque unidos e abertos aos outros, no acolhimento, na atenção, que damos a cada um daqueles que connosco privam. O meu nome é Siliana Oliveira, tenho 26 anos e sou coordenadora do Grupo de Acólitos da Paróquia da Matriz da Póvoa do Varzinho. Então, a caridade no meu Ministério como acólita e como coordenadora do Grupo de Acólitos foca-se principalmente na palavra serviço, o serviço e a disponibilidade completa. Isto porque no Grupo de Acólitos nós temos de estar ao serviço mesmo quando temos outros compromissos, temos que gerir para que naquele momento, naquele espaço que designamos para estar ao serviço ou estar ao serviço de Deus, consigamos acompanhar o sacerdote e realizar a nossa missão como acólitos de servir e bem servir. Neste tempo de pandemia realmente foi um desafio para nós porque nós temos vindo a formar cada vez mais o nosso grupo de acólitos para que as nossas celebrações sejam mais ricas a nível de serviço e a nível de momentos e gestos e neste momento cortaram-se esses gestos e então vimos obrigados a simplificar. Mas também o simples também é bom porque nos levou a pensar em cada gesto como cada gesto é importante numa celebração. É um novo desafio assim como nós estávamos mais do que um acólito por celebração e neste momento simplificamos e estamos apenas um por celebração. Sentimos a responsabilidade que se nós falharmos naquele dia mais ninguém pode servir. Então temos que realmente assumir esse compromisso e isso também foi bom porque tínhamos sempre a muleta de ter mais um ou mais dois dependendo dos dias e neste momento caso não seja possível na nossa vida temos que realmente recorrer e falarmos e comunicarmos entre todos para que arranjemos alguém e que o nosso serviço não fique desfalcado porque realmente na Eucaristia todos os serviços são importantes e principalmente a quem servimos que é a Deus e essa é a nossa principal missão e queremos trazer isso para o mundo e para as pessoas sentirem mais acolhidas também na Eucaristia. Muito bom dia a todos uma saudação muito especial muito amiga muito fraterna e sobretudo eclesial. Estamos a celebrar esta diarquia de Suzano do coordenador que significa uma oportunidade para mim de agradecer todo o trabalho que vós tendes vindo a fazer nos anos transados e particularmente no ano passado que terminou um ano atípico um ano em que nem sempre permitiu tantas atividades mas particularmente agradecer a vossa presença que sei que significa um compromisso e uma vontade de ser igreja assumindo responsabilidades muito concretas na vossa paróquia na vossa arquivestade e quem sabe também na diocese. Começo por vos lembrar o que nós este ano pretendemos com o nosso programa pastoral Sabes que nós queremos viver intensamente a caridade para ser uma igreja sinodal e samaritana uma igreja sinodal o que é que significa decompondo a palavra sinodal ela quer dizer que caminhamos juntos esta é a grande certeza que deve animar todo e qualquer animador e eu sei que caminho juntamente convosco e é bom que cada um de vós sinta também que caminha juntamente comigo e com tantas outras pessoas a partir de não estamos sozinhos somos muitos caminhamos juntos nesta vinha do senhor procurando colocar no mundo o seu amor mas ao caminharmos juntos daqui nasce uma outra atitude e um outro compromisso é que o caminho o caminho não está definido temos um caminho que é a palavra de Deus essa é a única a única indicação que nós temos mas depois o que fazer e como fazer isso tem que ser discernido e tem que ser discernido uns com os outros também juntamente uns com os outros procurando intuir verdadeiramente aquilo que o Espírito Santo quer importa discernir para depois também agir juntos também não somos pessoas solitárias a tirar cada um para o seu canto como quer e como não quer eu penso que esta atitude sinodal deveria premiar a vossa vida de coordenador coordenador na catequese coordenador na liturgia em qualquer outro setor da pastoral somos muitos nunca estamos sozinhos mas que estamos permanentemente envolvendo as nossas capacidades os nossos talentos aquilo de que Deus nos dotou para colocar ao serviço daquilo que é melhor para a igreja é fundamental trata-se de um estilo totalmente novo talvez até agora caríssimo coordenador o teu trabalho tenha sido um trabalho demasiado individual demasiado pessoal é importante a responsabilidade pessoal mas não chega é preciso que nos envolvamos uns com os outros e que seamos capazes de fazer naquilo que se diz de um modo mais simples equipa procurando sempre sempre agir em comum para que naturalmente o nosso testemunho seja um pouco mais convincente mas esta atitude para caminharmos juntos de uma maneira sinodal em igreja em qualquer setor da pastoral terá que ter como que uma lógica também que eu submeto a três palavras que me parece que são importantes a primeira palavra é olhar olhar a realidade a realidade concreta e sabéis o trabalho que a Dona Vós tem que fazer é diferente mesmo na mesma paróquia uma coisa é trabalhar na catequese outra é trabalhar na liturgia são realidades diferentes e é preciso olhar mas uma coisa é trabalhar nesta paróquia aqui sei lá da Póvoa de Varzinho ou então lá em cima em Silurico de Basto importa olhar importa ver ter consciência saber quem é que temos diante de nós porque muitas vezes nós pensamos que a mensagem a comunicar é a mesma mas o modo como o fazemos tem que ser diferente saber o que é que as pessoas querem o que é que as pessoas pretendem por isso caríssimo coordenador não te esqueças sozinho e com os outros envolvendo a todos ser capaz de olhar essa mesma realidade ao olhar essa mesma realidade hoje uma outra atitude fundamental é escutar olhamos mas temos que escutar o caminho a percorrer nos tempos que correm é ouvir temos que ouvir muitas pessoas ouvir a todos aqueles que colaboram connosco mas também aqueles que estão fora há momentos falava da sinodalidade no sentido de nos envolvermos uns com os outros procurando o melhor caminho é preciso ouvir esses que nos estão próximos que são do nosso grupo que são da nossa paróquia que são da nossa comunidade mas também precisamos de ouvir aqueles que estão fora por vezes nós idealizamos e programamos iniciativas e trabalhos somente a pensar em nós naquilo que nós gostamos naquilo que nós queremos não fez-se sempre assim um repetir não nós temos que efetivamente ouvir escutar as aspirações se lá por exemplo trabalhamos com os jovens nós temos que ir ao encontro dos jovens permitir que eles falem que eles digam e a partir daquilo que eles dizem é que nós podemos efetivamente ver o que fazer e como propor por isso não te esqueças olhar e para depois escutar para depois ouvir para que efetivamente tomemos consciência do mundo onde nos encontramos e aquilo que as pessoas desejam mas chegamos e orientamos para uma outra atitude que é a razão de ser talvez deste ano e de sempre que é amar olhar escutar e amar às vezes pensamos que precisamos fazer muitas coisas muitas atividades e muitas iniciativas são fundamentais e a nossa igreja as nossas paróquias as nossas comunidades têm que ser dinâmicas e nós precisamos de um dinamismo novo não podemos cruzar os braços precisamos efetivamente de inventar coisas novas mas caríssimo coordenador antes de fazer coisas vamos nos amar uns aos outros o nosso programa pastoral diz vamos viver intensamente a caridade e precisamos disto se não nos amarmos entre nós se efetivamente não formos amigos uns com os outros a sério e de verdade se não se tivermos vergonha de dizer que nos queremos bem no grupo naquilo ao qual nós pertencemos e depois quisermos alargar este nosso coração à comunidade à paróquia ao grupo para o qual nós trabalhamos com certeza que não realizamos absolutamente nada caríssimos amigos os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles que amavam os outros se reconheciam vendo como eles se amam e hoje é imperioso hoje é urgente que nos aproximemos uns dos outros que sejamos concretos que não tenhamos medo de pequenos gestos pequenas atitudes ultimamente tem-se falado muito dos afetos e lamentámos muito o facto de não ter afetos mas há tanta outra coisa onde nós podemos expressar o amor às vezes é uma palavra às vezes é uma atitude mas olhai sobretudo estar atento aos outros às vezes quando olhamos para a cara dos outros somos capazes de reconhecer quem sabe que por trás daquela cara há um problema há uma interrogação então nós temos que fazer silêncio para que essa pessoa fale ela se sentir amada é capaz de se abrir então nós ali podemos colocar podemos semear a palavra de Deus aquilo que naturalmente nos é pedido vamos então caminhar sinodalmente eu quero caminhar convosco quero contar com a vossa responsabilidade dou graças a Deus por ela a igreja também vos agradece e depois procuremos ter no nosso agir no nosso grupo na nossa atividade a realizar e a concretizar estas três atitudes fomos capazes de olhar muito para este mundo com um coração que o quer compreender escutemos sempre no grupo fora do grupo a sociedade a comunidade e depois amemos com um coração muito grande não tenhamos medo aliás o nosso programa pastoral também o diz olhar com o coração e se nós olhássemos com o coração o ambiente das nossas comunidades paroquiais seria totalmente diferente como eu gostaria de encontrar comunidades onde efetivamente as pessoas se querem bem e não tenhais medo da pandemia não sabemos por quanto tempo teremos que a suportar não sabemos seja como for sejamos criativos se não nos pudermos encontrar presencialmente apostemos noutros meios hoje temos tanta coisa para trabalhar não vamos cancelar há modos diferentes de fazer trabalhemos com entusiasmo e com dedicação não tenhamos medo isto está de passar e era bom quando passasse nos encontrasse muito mais fortes muito mais consistentes com outra vontade de poder testemunhar aquilo que somos por isso um bom ano não tenhais medo do que poderá porventura acontecer repito mais uma vez e peço desculpa obrigado bom trabalho conto convosco podeis contar também comigo rezai por mim que eu rezo por vós tchau